Música Tudo bem amigos, nessa aula entraremos com o tópico Juros Simples Então estudaremos tudo sobre ele Apesar que sabe-se que no mercado, principalmente em bancos, não se usa juros simples Mas juros simples serve de referência para comércios menores, pequenos, transação entre pessoas De como utilizar esse juros simples E a partir dele, depois que nós aprenderemos a usar e a calcular o juro composto Então, nessa primeira aula, vamos apresentar exemplos práticos, simples, de juros simples Bem fácil e tranquilo, que você vai poder acompanhar com a gente agora Então vamos aos exemplos Muito bem, colegas, hoje vamos aos juros simples Lembrando que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo Então, já J vai ser juros, C capital, o I a taxa e N tempo Tranquilo? Os exemplos são a aplicação dessa forma Primeiro exemplo Qual é o juro? Então vamos aqui, está perguntando do juro Simples que um capital de 30 mil Um capital de 30 mil Produz, quando aplicado durante 5 meses O N é assim, 5 meses A uma taxa, uma taxa de 3,5% ao mês Isso aí é 0,035 Sempre fazer É só pegar esse valor e dividir por 100 Tranquilo? Com os dados, esse exemplo fica de fácil a aplicação Juros jogando na forma Que é capital vezes taxa vezes tempo Então teremos que juros vai ser 30 mil Vezes a taxa Que é 0,035 Vezes o tempo Que é 5 Agora é só multiplicar tudo 30 mil Vezes 0,035 Vezes 5 Igual 5.250 Então os juros vai ser de 5.250 Tá? Está aí o nosso primeiro exemplo De juros simples Tá? Lembrando que pode alguém ainda dizer Que é bobagem juros simples Mas ainda nos mercados informais Nos bairros Pequenas vendas E negócios entre pessoas Ainda se calcula e se usa muito O juros simples, né? Que já em banco Já vai ser o juro composto Que nós verificaremos posteriormente Vamos ao próximo exemplo Qual é o juros simples Que um capital de 2.500 rende Quando aplicado durante um ano A taxa mensal de 2% Então qual é o juro Então está pedindo o juro Que um capital de 2.500 Durante o tempo Um ano A uma taxa mensal Uma taxa de 2% ao mês Então é um exercício parecido com o anterior A diferença aqui Não sei se vocês perceberam já aqui Que tempo e taxa Estão em unidades temporais diferentes Então aqui é mais fácil eu passar o tempo Porque eu sei que um ano são 12 meses Então aí a taxa que já está ao mês 0,02 ao mês Tranquilo? Lembrando que juro é igual Capital vezes taxa Vezes tempo Substituindo os valores Teremos que juro vai ser igual 2.500 Vezes 0,02 Vezes 12 Vamos fazer a conta Só multiplicar tudo 2.500 2.500 Vezes 0,02 Vezes 12 600 Então o juro vai ser de 600 Tranquilo? Então está aí o nosso segundo exemplo De juros simples Vamos nesse terceiro exemplo aqui Um capital de 10 mil Então vamos lá Um capital Vamos anotando aqui que facilita De 10 mil Investido a juros simples De 13% ao ano Taxa 13% ao ano Foi sacado após 3 meses e 10 dias Tempo Tempo 3 meses e 10 dias A contar da data inicial do investimento Qual foi o juro? Beleza Novamente o problema nosso aqui Está sendo no tempo Vamos então fazer o seguinte Primeiro colocar aqui numa unidade Lembrando que o mês O mês financeiro Sempre tem 30 dias Então se são 3 meses Isso aqui é a mesma coisa que 90 dias Com mais 10 dias Então o nosso tempo equivale a 100 dias Muito bem Como a taxa é proporcional Se é 13% ao ano Se é 13% ao ano Vamos dividi-la por 360 Que é o ano comercial Também tem 360 dias Tá bom? Porque é 30 vezes 12 Tranquilo? Que vai ser igual a 0,04 Então a taxa é 0,04% ao dia Tranquilo? Lembrando que ainda tem que pegar esse valor aí agora E dividir por 100 Então vou ficar com 0,0004 Tranquilo Com esses resultados agora Basta que eu jogue na forma Juro Juro Que é capital Vezes taxa Vezes tempo Logo o juro vai ser 10 mil Vezes a taxa 0,0004 Vezes o tempo Que no caso aqui são 100 dias Então vamos ter 10 mil Vezes 0,0004 Vezes 100 Que vai dar 400 reais Tranquilo? Tá aí o nosso Terceiro exemplo De juros simples Tudo bem Mais um exemplo de juros simples aqui Qual é a taxa mensal De juros simples Que deverá incidir Sobre um capital De 5 mil Para que este Em 4 meses e meio Renda 720 Tranquilo? Tudo bem Só lembrando aqui Que até no exercício anterior Do terceiro Tá? Quem quiser voltar depois lá Eu estava usando a calculadora Aproximada com duas casas Eu não vou refazer o exemplo não Tá? Só que agora Vou estar mudando aqui Quem não sabe Tem calculadora científica Se você quer determinar Número de casas É só apertar O mod 1, 2, 3 Aqui são 3 comandos Então se você apertar 1 Você vai para o fix 2 para o sai E 3 para o norm Eu quero o 1 Que fixe Que determina quantas casas Eu aperto o 1 E aí ele te pergunta Quantas casas decimais? Eu vou trabalhar com 5 casas agora Para que a minha aproximação Não fique Não atrapalhe a conta Então o exercício anterior O terceiro exemplo Tá? Ficou com uma aproximação Você pode aí Com a sua calculadora Se não estiver Aproximando Dar um resultado Um pouco diferente Mas vamos fazer isso aqui Agora já que a calculadora liberada Então está pedindo a taxa Então está pedindo a taxa A dúvida aqui é a taxa De juros mensal Deverá incidir sobre um capital De 5 mil Para que este em 4 meses e meio Tempo Como está pedindo mensal 4 meses e meio Vou pôr assim Renda Então aí já deu juros 720 Está tudo tranquilo Está tudo tranquilo porque a taxa é ao mês E o tempo está em meses Então juros que é capital Vezes taxa Vezes tempo Tranquilo? Então teremos 720 Que é igual a 5 mil Vezes i E vezes 4,5 Daí temos que 720 Sobre o 5 mil E o 4 e meio Estão multiplicando i Vão multiplicando Dividindo Perdão Que é igual a i Logo o i Será Agora é só fazer a conta 720 Dividido Parênteses 5 mil Vezes 4,5 Fecha parênteses Igual 0,032 Que equivale Multiplica por 100 3,2% Que é a taxa desse nosso Quarto exemplo Ainda bem que eu rompei a calculadora Que aqui não aproximou Tranquilo? Capital inicial rende 2 mil Em 50 dias A uma taxa simples De 0,2% Ao dia Então aqui já está pedindo Para a gente determinar O capital Inicial Que rende um juro De 2 mil Em tempo 50 dias A uma taxa simples De 0,2% Ao dia Tranquilo? Lembrando que isso aí Tem que dividir por 100 Vai ficar 0,002 Então como o juros É capital Vezes taxa Vezes tempo Temos Que o juro é 2 mil O capital Eu não sei A taxa 0,002 E o tempo 50 O que está multiplicando Passa dividindo Então 2 mil Dividido por 0,002 Vezes 50 Que é igual a O capital Tranquilo? Logo o capital Será Vamos fazer a conta 2 mil Dividido por 0,002 Vezes 50 Que vai dar 20 mil Então Está aí O nosso Quinto Exemplo De Juros Simples Vamos ao nosso Sexto Exemplo De Juros Simples Qual é a taxa Mensal De juros Simples Taxa Que deve Incidir No capital Para que ele Duplique De valor Em um ano Então Vamos falar Que o capital É um Né Muito bem Se o capital Vai duplicar É porque o juro Vai ser o próprio Capital Vai ficar igual O capital Correto? Né Em um ano Então o tempo Um ano Como está pedindo A data A taxa mensal Então vamos já Transformar aqui Em 12 meses Juros é igual Capital Vezes taxa Vezes O tempo Correto? Muito bem Como O juros É o capital E o capital É um Então jogamos o um ali O capital Também é um A taxa É o que nós Queremos cobrir E N É 12 Então isso aí Fala que Um é igual A 12 I Logo o I É igual a 1 Sobre 12 Então temos 1 dividido por 12 Igual 0,0833 Assim vai Vezes 100 8,33% Ao mês Então Para que eu coloque No início do ano Ou capital Qualquer E no final do ano Ele dobre A taxa mensal De juros Tem que ser de 8,33333% Ao mês Tranquilo? Está aí O nosso Sexto exemplo De Juros simples E no início do ano E no início do ano